Hoje eu vim aqui decidido Não quero mais ouvir palavras que não têm sentido Assuntos que não edificam, palavras em vão Que ao invés de alegrar, ferem o coração Hoje eu vim falar com alguém muito especial Que não é o prefeito da cidade ou quem se julga tal Também não é o governador, o presidente ou o crente mais fiel Hoje eu vim falar com o superior, o grande rei do céu Suas palavras penetram a alma, esquadrinham os rins Faz o homem se regenerar nos seus feitos ruins Quando ele fala, o homem se cala e se estremece Que o coração, o mais duro que seja, logo se internece E fala de amor E sente o amor Exala o amor E vive o amor E fala de amor E fala de amor E sente o amor Exala o amor E vive o amor Fala com o superior, o grande rei do céu Fala comigo, o senhor Aqui nesta hora Enquanto não falares comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir Palavras mais doces que o meu Fala com o superior, o superior Fala comigo, o superior Fala comigo, meu senhor E grande rei do céu Fala comigo, o senhor Aqui nesta hora E quando não falares comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir Palavras mais doces que o meu Fala comigo, meu senhor e grande rei do céu Fala comigo, senhor, aqui nesta hora Enquanto não falares comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir palavras mais doces que o mel Fala comigo, meu senhor e grande rei do céu Fala, senhor, quero ouvir tua voz Fala, senhor, que estás entre nós Fala, senhor, quero ouvir tua voz Fala, senhor, que estás entre nós Fala, senhor, que estás entre nós Fala, senhor, que estás entre nós Fala, senhor, que estás entre nós